Deixa eu dar uma boa tarde para quem está em casa e desejar muito boas-vindas aqui ao nosso campinho nos capítulos finais da novela Brasileirão, né? É, vocês achavam que o ano tinha acabado depois da Copa do Brasil e da Libertadores? Não, não é, não, não, nada é disso. A dupla Grenal tem compromisso de vitórias nessas dez rodadas que faltam. São dez jogos que valem muito para um 2020 promissor em termos de conquistas. Nove e meia da noite, o Grêmio joga o capítulo dez da novela Tricolor no Brasileirão, Jeremias, contra o Vasco lá em São Januário e também contra os próprios desfalques, né? Que não são poucos. Uma lista grande, muito grande, muito grande. E é isso que torna o jogo muito difícil. Não cabe na mão toda a lista. Não, é mais de um time. É mais de um time. Se a gente juntar os desfalques desse jogo e os jogadores que estão fora há mais tempo, são treze. Eu disse treze. Doze, treze. É muita gente dela. É muita gente. Claro que aí nós estamos incluindo o Marcelo Oliveira, que se machucou lá em maio. O Viseu, que se machucou em julho, sim. Mas, gente, o Grêmio chegou ao ponto de ter mais de um time fora de combate. Para jogar fora de casa. Ah, o Vasco não é um adversário difícil, não é um adversário da ponta de cima da tabela. Mas é um jogo fora de casa. É um jogo que o Grêmio precisa fazer. Contra um treinador malandro. É. Que tem as malandragens da bola. Agora me preocupa, Jeremias. O Grêmio, vamos repassar os desfalques. O Grêmio não tem o Galhardo, que é o jogador do Vasco. Eu vou pegar a cola aqui. Não pode jogar. Tá, galera. Suspensos. Aí não tem Matheus Henrique, que está suspenso, e Kahneman, que está suspenso. Ou seja, já temos três aí. Aí, machucados. Não tem o Michael, não tem o Jeromel, e não tem o Alisson, dos titulares no momento. E fora isso, tem os meninos que já estavam desde semana passada com problemas. Luan e Jean-Pierre. Tá. E aí, mais quem? Tinha de esquecer. Não, eu vou falar Marcelo Oliveira. Leonardo. Liseu. Leonardo Gomes. Júlio César. Júlio César, que é o goleiro reserva. No todo, são 13. O Patrick está com o Conjuntivite, né? Não, mas está no Departamento também. Até isso, está prejudicando o Grêmio. Conjuntivite. 13 no todo. Nesse jogo, 6. É difícil igual. É difícil igual, gente. Aí, tem um detalhe seguinte. Se o Léo Moura jogar hoje, não vai jogar o Grenal. O Léo Moura está com 41 anos, não vai aguentar três jogos em sequência. Jogou domingo contra o Botafogo, jogou hoje contra o Vaz, vai jogar contra o Inter. Não. Então, se o Léo Moura jogar hoje, quando sai a escalação de noite, Grêmio César, o Léo Moura está no jogo, o Galhardo vai jogar contra o Inter. Bom, mas eu acho que o Galhardo é naturalmente o jogador titular e o Léo Moura, nesse momento, é realmente opção. O Galhardo só não está jogando hoje contra o Vasco, porque não pode jogar contra o clube a qual ele pertence. O Léo Moura não jogou nem contra o Flamengo, no jogo mais importante do ano. E nem o Galhardo. Sim, tudo bem. Mas o Renato fez uma alternativa ali com o zagueiro e tal, né? Que novela, hein? E essa coisa de não jogar quarta e domingo já me irrita também, porque agora o Jesus ali provou que todo mundo pode jogar todos os jogos. E essa coisa aí de ficar preservando porque cansa, não sei o quê, foi tudo por água baixa. Todo mundo falou a vida inteira aqui pra gente, e agora ele está provando o contrário. E essa novela, né, lá no Rio, o cenário é lindo, né? Só que não traz boas recordações, gente. O Rio de Janeiro deixou o torcedor de coração ferido, machucado, depois da última visita. Renato, tá vindo pro Rio de novo? É, eu falei pro grupo, eles sabem que a gente tá indo de novo. Que coração forte, eu nem me recuperei da última vez do Grêmio aqui. Nós fomos, digamos assim, nocauteados na última quarta-feira, mas isso faz parte do futebol. Quantos o Grêmio já não nocauteou? Mas o Grêmio foi pras cordas, o Grêmio não foi pra lona. Pra lona vão os covardes. Pra lona vão os covardes. Não vai ser igual, mulher. Não vai ser. Agora é outro adversário e tudo. Eu sei, mas o Vasco é difícil no Rio. Ah, não. Não, não faz assim. Vai ser diferente no Rio dessa vez. Aquele jogo me deixou com o coração partido. Foi uma derrota muito forte. E o Grêmio no Rio de Janeiro não é fácil de lidar. O Grêmio sabe que tem que vencer pra chegar no G6, meu amor. Calma. Calma. Voltar ao Rio é mexer com emoções. Quem garante que o Grêmio vai ganhar? Eu garanto. Eu garanto o Grêmio na liberta dos anos que vem. E agora, será que o Grêmio supera o coração ferido e vence na volta ao Rio? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai perigar? Eu acho que vai ganhar essa novela aí. Tá só começando, Jeremias, tá? Faltou nove capítulos pra gente saber o final feliz tricolor. E ontem eu falei aqui que a gente ia fazer uma aposta de pontuação. Porque o garotinho enxaqueca aqui, mal-humorado, mal-vinza, ele tudo ele acha difícil, agorando, não sei o quê. É barbado essa tabela aí, olha aí. Eu quero ver se o Grêmio vai conseguir os 22 pontos que precisa pelo G4 ou 18 pro G6. Já serve, né? 18 pro G6. Palmeiras e Grêmio. Não, peraí, 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 peraí. Primeira parte lá, vamos lá. Começa com o Vasco, aí depois tem Grenal. E tu não vem dizer que o Grêmio vai ganhar do Vasco, porque tu já disse que vai ser difícil. Tu não vem querer pincar. Não, eu tô pensando que vai dar empate. Aqui dá empate. Eu acho que dá Grêmio. Empate. Grenal, pra mim, empate também. CSA, Grêmio vence. Chapecoense. Calma, porque aqui o CSA já incomodou todo mundo, inclusive o Inter. Mas eu acho que o Grêmio vence. Tu quer dizer antes de mim, entendeu? Daí é óbvio que tu vai fazer mais pontos. Tu diz um, eu digo um. Tá, vai. Chapecoense. Chapecoense. Aqui dá empate. O Grêmio ganha da Chapecoense. E agora? Grêmio e Flamengo. E agora? E agora? Ai, senhor, pra que é que tem que aparecer um Flamengo de novo no Brasileirão na tabela do Grêmio? Pra quê? Pode ser o jogo do título do Flamengo. Pra quê que foram colocar ali? Pode ser o jogo do título do Flamengo. Tá de sacanagem, né? Tô falando sério, pelas contas. Tô falando sério. O Grêmio pode, o Flamengo pode chegar aqui e se ganhar é campeão. Eu acho que o Grêmio vai entrar mordido e vai vencer o Flamengo nesse jogo. Tá, rápido. Tá. Palmeiras. O Grêmio vai ganhar e o Danilo vai chorar. Não, coleguinha. Atlético Paranaense. Aqui eu acho que dá empate esse jogo. É, o Grêmio perde lá. Perde? É. Grêmio e São Paulo. Grêmio ganha do São Paulo em casa. Empate. Grêmio e Cruzeiro. Ganha do Cruzeiro. Cruzeiro tá lá embaixo. Grêmio vai rebaixar o Cruzeiro, hein, se o Cruzeiro tiver mal aqui, né? E aqui Goiás e Grêmio, né? Por favor, né? Não vou nem responder com aqui Goiás e Grêmio. Então tá. Se bem que o Goiás tá bem, né? Tá bem. E senhor? Não vai nem responder, tá falando demais pra quem não vai responder. Você sabia que adquirindo um consórcio de automóveis, você pode utilizar uma carta de crédito pra comprar também motocicletas? Então preste atenção na dica do consórcio Servopa. O consórcio de automotores é dinâmico e democrático, existindo apenas algumas questões na aquisição do bem, né? Pra aquisição de automóveis, você pode escolher entre veículos novos ou seminovos com até 5 anos de uso. Para as motocicletas, a regra se altera pra 3 anos na escolha de uma seminova. Não se limite pelo título da carta e sim pelo valor. São diversos planos e prazos com taxas competitivas. Com o consórcio Servopa, é a tua vez de conquistar. Na volta do intervalo tem todas as informações pra você conseguir ingresso pro Gremal. Outubro está acabando e o alerta com os exames preventivos contra o câncer de mama continuam. Na Biscoito Zezé, cada funcionária recebeu um mimo em forma de alerta. A Biscoito Zezé, cada funcionária recebeu um mimo em forma de alerta. Bem legal a iniciativa da empresa. Lembrança, né? Da gente se prevenir. Obrigada. Como é importante os exames preventivos, hein, gente? Porque assim você pode saber que está tranquilo, com saúde ou então cuidar, né? Tratar o quanto antes pra poder ficar curada logo, tá bom? Olha o que eu tenho na mão aqui, Jeremias. Uma relíquia pra domingo. Presente do nosso campinho essa semana. Dois torcedores vão ao Gremal junto com a gente. Aliás, garanta sua cadeira exclusiva nos Jogos Oficiais do Grêmio na Arena, viu? Os ingressos já começaram a ser vendidos, Jeremias. As entradas pros gremistas variam de 25 a 280 reais. E hoje começaram a ser vendidos os ingressos pros colorados. Agora, pouquinho, 11 da manhã, 2.300 ingressos. E mais a torcida mista, né? É, vale lembrar que os ingressos custam 80 reais pros colorados. Beijo, gente. Até amanhã.